Aquele dom, aquele é um clássico, não é? Esse e o... O pente está na bolsa, não é? Há de estar. O Sociedade Recreativa teve acesso exclusivo à sessão fotográfica do elenco de Grease, o musical que chega a Portugal, ao Casino Estoril, no próximo dia 19 de setembro. É, você está muito fixe. Era muito assim que se fazia? É muito assim, é. A mandar cenário, o estilo é a cada esquina, sempre à espreita. Estás toda de Greaseada, ainda não? Não, não estou nada a Greasear. Pela primeira vez, pôr o chamado Grease aqui neste cabelo e assumir aqui uns tons de trávolta. Isto é uma aventura incrível. É o Grease, é o Grease e sou eu novamente a tentar sair da minha zona de conforto. Já fiz algum teatro musical antes, não muito. Já fiz alguma apureta com o Fernando Gomes, que me permite, pelo menos dá-me alguma confiança para poder arriscar em relação ao Grease. Depois o Grease faz parte da minha e de muitos, não é? De um imaginário infantil onde habita o Dirty Dancing, o Footloose. Mas como, no Grease? Eu acho que a alegria. Nada melhor do que a sala de um casino para dar este renascimento. Está a nascer aqui, não é? Está a nascer, literalmente a nascer. Isto é o nosso cenário a ser agora começado, a ser construído. Estamos a trazer memória, não é? O público que está ligado ao Grease vai exigir essa memória, não é? Portanto, este é o grande objetivo e desafio. A maior parte das pessoas não sabe, mas o Grease não começa com um filme. Começa na Broadway. Começa primeiro numa peça, que fica oito anos em cena e depois é que aparece o filme. Nos ensaios de mesa falámos muito sobre o que era esta altura, não é? O Baby Boom, que se vivia naquela altura. Eram anos muito felizes, por isso muito divertidos. É pura diversão. Aliás, isto é uma comédia musical. Vestidores mais catitas que eu já vi. Sim, sim. É um grupo muito animado. Somos muito unidos. E nós também fazemos de miúdos de 17 anos, então estamos a tentar entrar nesse espírito. E estamos sempre a fazer palhaçada e parvoíça e está a começar a entrar. É uma experiência do canto. A maior parte do pessoal aqui já fez musicais, já sabemos que é muito trabalhoso. Temos dança o dia todo, canto, representação. E a sair aí um do Caraças? Do Caraças. Já estão a entrar também, está a ver. E hoje foi o primeiro contacto que tiveram com todo este visual? Ah, foi. Foi a primeira vez que o estímulo desfiguramos. Tivemos a maquilhagem e os penteados foi... É mesmo o primeiro contacto. A primeira vez que olhamos os palos e dizemos assim, é pá, estás tão giro. Não tanto se calhar a nossa geração, mas a geração dos meus pais tem uma imagem muito presente, o que é que era o Grease, não é? Esta liberdade dos anos 60 de rock'n'roll, de repente Woodstock e havia drogas e como é que se gera esta liberdade toda? Às pessoas que sentem nesta sala eu duvido que não saiam a bater o pezinho ou a cantarolar as músicas e que vão ser desfeitas para casa. E se assim é, o nosso trabalho está cumprido. O que é que marca aqui o ritmo? Todos, cada um há a sua maneira, cada um tem o seu ritmo. Andamos aqui todos no seu compasso, bate certo. Às vezes encaixa, outras vezes, mas... Desencaixa. Desencaixa, mas faz parte do processo. Isto vai ser um show icónico, é a primeira vez em Portugal e acho que toda a gente tem que viver. Sem dúvida. É do caraços.